Boa noite. Acho que não muda nada, né? Acho que esse grupo tem os pés no chão, tem a humildade de saber o que tem que fazer dentro do campeonato. Eu acho que em nenhum jogo, dentro e fora de casa, sempre nós respeitamos o adversário, sempre tentamos impor o nosso futebol e fazer o nosso melhor. Eu acho que nós achamos o caminho e a gente não pode fazer nada diferente. Sim, há sempre alguma coisa a mais, correr e se dedicar um pouquinho a mais. Mas é a humildade, respeitando a todos os adversários e continuar esse grupo maravilhoso com essa torcida aí que está de parabéns, que nos incentivou num momento difícil na hora do jogo. Eu acho que está tudo certo, é a união que está acontecendo, a liga que está acontecendo entre o time e a torcida, acho que está nos empurrando e coisas melhores, eu acho que um futuro brilhante aí tem pela frente. César, Botafogo ano passado se classificou no Paulistão, você estava aí para as quartas de final, conseguiu já sua vaga antecipada para as quartas de final, você novamente como capitão da equipe. Que experiência que você pode trazer para o grupo para não sofrer a mesma decepção do ano passado, Botafogo tentar seguir numa semifinal neste ano? O que aconteceu ano passado, acho que foi um deslize, acho que os jogadores que estavam aqui ano passado também não foram merecedores do que aconteceu no Mongemirim, que foi um time aguerrido também, um time lutador, a maioria dos jogos, nós jogamos com um a menos, fomos contra tudo e contra todos no ano passado, contra o Habitagem, falado que era um time que batia. E esse ano nós chegamos de novo, é claro que algumas lições a gente tem, né, ter mais tranquilidade, saber que um jogador a menos faz diferença, ter os pés no chão, sempre respeitar, não dizer que a gente não respeitou ano passado, mas nós respeitamos sim. Eu acho que todos os jogadores do ano passado, ficou muito sentido, que queriam muito mais no Botafogo. Nós construindo uma família, o ano passado, as coisas mais difíceis, foi um campeonato bem difícil, mas esse ano nós construímos, a gente sabia a qualidade esse ano, o campeonato difícil da forma que foi feita, e a gente sabia que a gente não podia dar brecha em nenhum minuto. Eu acho que essa equipe, independente de jogar bem ou mal, está apresentando, que é um time amigo, que tem uma grande amizade, que tem comprometimento com o seu clube e com a sua torcida. Eu acho que isso é importante, por isso que a gente está chegando muito longe. Sérgio, você falou que independente de jogar bem ou mal, né, o Wagner Lopes acabou de deixar aqui a coletiva e disse que, na opinião dele, o time foi muito mal hoje. Deu muito espaço, deixou o comercial cruzar muitas bolas, no segundo tempo o comercial dominou praticamente o tempo todo. Eu queria que você fizesse uma análise com relação ao Clássico, porque todos esperavam um bom resultado do Botafogo, até pela campanha que o Botafogo vinha fazendo, e não foi bem isso que aconteceu. Até o comercial no final pressionou bastante vocês, e você a todo tempo chamando a atenção da defesa, parece que tinha em alguns momentos muito espaço até para os jogadores do comercial chutarem a bola, duas bolas na travessão. Eu queria que você falasse lá dentro do gramado, o que você sentiu do jogo, o que faltou, na sua opinião, enfim, para o Botafogo ter uma vitória até um pouco mais tranquila. Eu acho que o professor foi muito feliz, eu acho que ele é um cara bastante consciente, como eu também sou. Quando a gente joga bem, tem que falar que jogamos bem, que envolvemos adversário. Infelizmente, hoje, no segundo tempo, principalmente, nós não tivemos essa soberania dentro de casa. Eu acho que foi o primeiro time que nos deu um grande trabalho dentro de casa. Mas nós também conseguimos sair com o resultado pelo mérito nosso, de criar, de fazer uma boa jogada do nosso elenco. Só que aí a gente teve um jogo bastante desgastante, lá contra o Atlético de Sorocaba, uma chuva, um campo muito pesado, um time onde nós corremos muito e nos desgastamos. Acho que hoje até faltou um pouquinho de força, sentiu bastante o jogo, mas isso também não é desculpa. Mas sempre a gente vai jogar bem, ainda bem que a gente jogou mal e ganhamos o jogo. E a gente tentou alertar para algumas coisas que estavam acontecendo ali. Tem dias que o nosso ataque não vai funcionar, o nosso meio não vai funcionar. E a nossa defesa está aí. Eu acho que a defesa hoje está de parabéns. Como muitas vezes o ataque nos salvou. O próprio exemplo eu dou para vocês aqui contra o Paulista de Jundiaí. Nós venhamos de 2 a 0, um jogo que era para dizer um 5 para nós. E nós tomamos dois gols no segundo tempo, antes que precisamos muito do nosso ataque. E hoje, graças a Deus, para quem falava que a defesa era irregular, tomava muitos os gols, nós conseguimos hoje mostrar que a gente tem capacidade também de jogar, de enfrentar aqui um jogo que pode ser que ganhe de 1 a 0. E a defesa eu acho que está de parabéns. Só que vamos descansar um pouquinho, ter os pés nos chãos. Que isso não pode acontecer. Se é um jogo que acontece numa final, que a gente não tem como reverter o resultado, eles conseguem fazer um gol, fica muito difícil. Então, a gente vai trabalhar com o professor, botar a casa em ordem também, para voltar a apresentar o bom futebol que a gente vem apresentando. César, tem uma semana agora para trabalhar para esse jogo contra o Linense. O Botafogo vai buscar agora esse primeiro lugar para fazer a quarta de final em Santa Cruz? Com certeza, eu acho que essa oportunidade está na nossa mão. A gente fala, na nossa vida, quando o cavalo ensilhado está passando, a gente tem que pegar e tem que montar. E o Botafogo só depende das pernas dele para buscar esse primeiro lugar. Nós estávamos comentando entre nós que tem muitos objetivos, tem briga pelo campeão interior, tem briga para disputar, para trazer o jogo para a nossa casa, onde a gente sabe que é muito forte em frente à nossa torcida e está nas nossas mãos. No futebol, quando depende do outro, de outros resultados, aí fica difícil. Mas o Botafogo depende estritamente dele, do seu elenco e da sua torcida. Então, a gente vai em busca disso aí.